O Palmeiras é o Papa Clássico do Brasileirão. Venceu o Corinthians, o Santos e no adeus de Wagner Love despachou o São Paulo. Um jogo especial para os artilheiros Luiz Fabiano e Wagner Love. Luiz Fabiano interessa vários clubes europeus. Wagner já foi negociado com o CSKA da Rússia e como a partir desta segunda-feira eles passam a defender a seleção brasileira, o clássico para os dois teve sabor de despedida. Wagner joga como se fosse o último jogo de sua vida. Azar de Fabão e Rodrigo. Um pontapé aqui, uma puxada de camisa ali e eles vão dando conta do recado. Neste lance o atacante pede pênalti. O juiz não dá. Até que Correia faz um cruzamento perfeito. A cabeça de Wagner. Palmeiras 1 a 0. Luiz Fabiano não tem a mesma sorte. Passa todo o primeiro tempo longe da bola. Sofre com a forte marcação e chega a ficar irritado. Quando o árbitro marca a pênalti de Sérgio em Fábio Simplício, o camisa 9 do São Paulo tem a chance do empate. Mas ele cobra e Sérgio defende. O que parecia impossível acontece. Luiz Fabiano xingado pela sua própria torcida. Olha o Wagner dando trabalho de novo. Nesta jogada ele chega atrasado. Mas após a cobrança de falta de Pedrinho, Rogério Senna e falha. E o artilheiro não perdoa. 2 a 0. O São Paulo não se entrega. Luiz Fabiano tenta. Insiste. Luta como um guerreiro. Mas nada dá certo. Quem também dá uma de lutador é Souza. Ele chuta a Correia que reage. E os dois são expulsos. Cicinho ainda desconta. Mas não diminui o drama São Paulino. O Palmeiras vence por 2 a 1. Se inscreva no top 10. ieme. CAPTION mandou. Verso. Itapぁ. Para Nosso.